Boa tarde, tudo bom? Sou o chefe Mazen Zouawi, sou refugiado da Síria. Hoje quero apresentar a minha receita do bastardo hummus. Música Aqui vai o grão de bico, tahine, ácidos trigo e sal. Um quilo de grão de bico, a gente coloca no molho antes de um dia, até no dia do outro, sabe? Coloca bicarbonato e pouco junto. Aí de manhã você tira tudo, limpar bem, lavar, aí cozinhar. Cozinhar normal, quando fica pronto, espera esfriar, depois bate no liquidificador. Sozinho, só com duas gelo, pra ajuda pra ele amassar, sabe? Pra ele moir. Depois a gente coloca a tahine, 250 gramas. Pra um quilo, 200 gramas. Porque um quilo, quando cozinhar, não vai ficar um quilo, vai ficar mais, sabe? O grão de bico nascer, quando você coloca no molho ele vai crescer. E vai 5 gramas de sal e 5 gramas de acido citrico. Porque é muito forte, eu não vou colocar muito e nem pouco, só pra dar no ponto, sabe? Pra esse seta, só isso. Depois você quer decorar e decorar no prato. Quando fica pronto, aí a gente coloca o kumum, colocar o sumac, o grande bico inteiro também. Aí eu come com pão sírio. É assim que a gente come lá na Síria, que serve assim, sabe? E não vai ter mais. Nem vai alho, porque às vezes as pessoas usam alho dentro e não vai alho com hummus. Porque estraga também. E não vai limão inteiro. Também pra deixar durar mais na geladeira, sabe? Quando usa limão, aí dois, três dias vai parecer que verde já, sabe? Lá tem limão amarelo, se você conhece, sabe? Aqui é difícil pra achar. Mas lá, mas isso, a gente não usa limão, só usa isso. Limão usa pra outras receitas, que vai, não dura. Porque faz pra restaurante, ou pra casa também. Você vai fazer um jantar, um almoço. Vai comer, não vai jogar o resto fora. Depois deixa em cima na geladeira, depois só tira, coloca azeite em cima e coma. Pra gente não jogar, sabe? Melhor que fica na geladeira, ótimo. Parece que faz agora, fresco, fresco.